Mas vamos lá, depois de tanto tempo a gente conseguiu juntar vocês dois pra esse episódio duplo aqui E antes da gente falar de qualquer assunto de ir pra frente Vamos falar de um micro pra trás aqui, que é Trai ardor ou não trai ardor? Cara, esse assunto não precisava nem ter existido Sabe é isso que eu fico? Ele tá puxando o assunto um pouquinho Ele vai começar a perguntar no chat, vai começar a perguntar no super chat Já resolve logo, já resolve logo pra... É que tipo assim, esse assunto... O fato dele existir é bizarro, né? É bizarro Eu ia deixar o assunto morrer Sim Só que tava inutilizável o Twitter e tipo, o chat da Twitch e tudo Tava inutilizável É mesmo? Porque, tipo assim, as pessoas tinham a visão de... Cara, parecia que nós fomos o vilão do negócio, tá ligado? Sim Bom tempos, é um histórico, né? É, hoje eu toco e eu viro vilão, né mano? Não tem jeito Lembrou... Toca e vira vilão Lembrou a época do Morte aos Intrépidos Caraca, né? Lembrava isso, mano Lembrava isso, lembrava isso Tipo, e aí eu decidi falar sobre Toca e se falou sobre Acho que... Devia não ter falado sobre Não devia, né? É, não devia É, tipo assim, eu concordei muito com uma parada que o Toca e se falou na live dele Se eu soubesse o resultado do showmatch, da reação do público, eu não teria jogado Não é Porque, tipo... A minha inclinação hoje pra aceitar qualquer tipo de showmatch é zero, mano Zero Pra que que eu vou jogar um showmatch? É foda, né? Se eu... Tipo, resumindo só a minha parte Eu entendo o lado da PEN Eu espero que pelo menos entendam o nosso lado E eu acho que a comunicação do showmatch foi meio... Tipo assim, o objetivo e tal Não foi bem clara pra ninguém E acabou que, mano, cada um fez o que achou que era o certo e acabou, véi É Não tem santo e não tem vilão nessa história Confira essa pergunta aqui de zoeira Porque, cara, assim, sendo bastante sincero, o negócio é... Opa Cara Salgadinho, salgadinho Que isso, que isso, que isso O negócio é o seguinte Não, isso não precisa ser debatido É No monte de Deus, um showmatch caguei O que aconteceu? Tipo, ah, não, velho Um showmatch, é só isso O meu resumo, mano Chegou lá, jogou, independente do que aconteça, foda-se Pra mim, foi do caralho jogar com os moleques de novo num palco Com uma torcida na frente Foi do caralho, só isso, mano Parecia que a gente tinha voltado pra 2016 ali É, foi muito legal Tipo, um brawl no jogo Vocês tinham voltado pra 2016 Tinha voltado pra 2016 Cara, mas tipo assim O setup da... Lá vou eu, né O setup da primeira fight do Dragon Mano, tem um time de serverlogue que olha aquilo E daí fica tipo Caralho, como é que esses moleques fizeram isso, mano? Caralho Tava tudo setadinho, bonitinho Foi bonito, foi bonito Foi bonito, mano Se tivesse acesso à comunicação do negócio Ia ser mais lindo ainda Mas, tipo, pra mim O quanto antes morrer esse assunto, melhor Sim Acho que foi falado tudo que tinha pra ser falado Foi falado, é Um lado vai sempre tentar sair como Como mocinho do negócio E o outro como vilão Mas, tipo, honestamente é isso Não tem santo, não tem vilão Não tem porra nenhuma Foi um show match Reclamou, não gostou, beleza Aprende pro próximo É show Vamos embora É um show, ponto final Esquece esse negócio, tá? É o ponto final, você vai dar a minha opinião também Ah, então vai lá Porque... Pra mim é só sobre expectativa As pessoas têm que aprender a controlar a expectativa E quem ajuda o público a controlar a expectativa É quem gere o show E, pra mim Sucesso foi, né, gente? Querendo ou não, independente do que aconteceu Foi, foi, foi Em questão do show Foi o show Todo mundo gostou O pessoal chorou Cara, se fosse o inverso Todo mundo ia estar amando Nossa, esse é Todo mundo ia estar amando Essa é a real Mas Eu acho que faltou Justamente O que é ir pra frente Porque vai rolar mais Não, talvez não com vocês Assim, não se vocês quiserem, né? Aí talvez eles peguem aí Seria foda, assim Quem consegue derrotar o Exodia? Aí vai botando vários times Eu fiquei feliz De eles terem aceitado Tiveram que ter condições Pra eles terem aceitado Que eu acho que estragou um pouco Sim, então o que eu tô falando Faltou controlar a expectativa Porque, de novo Tô assistindo porque É tryhard É, não é Chegasse no começo Falando, gente É um show Imagina se ele chega falando É um showmatch A gente vai celebrar algo Divertido Que a gente tá fazendo aqui Falou isso já de cara Não, mas assim Ela já entende melhor a ideia Só dessa iniciativa De ter esse showmatch Das duas lines Mais emblemáticas Que a gente já teve É do caralho, tá ligado? Tanto é que quando eu ouvi a ideia Eu falei, mano Eu vou mandar no grupo Mas eu acho que os moleques vão aceitar Tá ligado? Instantâneo Porque todo mundo ia gostar disso, né? Ah, tem que ser que é do Cebolão Que é do Baiano Que também, né? Pô Foi o recorde de vida do Cebolão Foi o jogo de vocês E, de novo Vão rolar mais Mas aí eu acho que é legal Já a partir de agora Pensar em educar o público melhor Com a expectativa De que, gente Uma showmatch não é Não tem como Você colocar isso Inclusive você viu o Twitter do Peter Já mudando de assunto Que ele falou O que eles fizeram contra a T1 Que eles acharam que a T1 Não ia vir tryhard no jogo Não Que eles Ah, não vão banizar a Rakan não Porque eles não vão vir tryhard No showmatch Obviamente Obviamente Então, assim Mas a T1, caralho De novo Tem showmatch e showmatch Eu achei muito engraçado Que eu falei, cara É impressionante como um membro Da Kelly NTC também No mesmo dia Foi um dia depois Mano É a porra da T1, caralho Tem que ter uma Nostrar a expectativa É claro que a T1 não vai brincar Então é Enfim Controle as expectativas Que dá tudo certo T1 não vai vir tryhard no sombra T1 não vai virar no sombra E a T1 não vai virar no sombra Mas a T1 não vai virar no sombra